Calma, 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 deixa que eu... Não dá, velho, não dá, velho, vai quebrar. Calma, deixa que eu... Segura aí, Fábio, eu vou... Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, Fábio, eu baixei ele rapidinho, mano, senão vai passar a linha, velho. Um, dois, três... Aí, Fábio! eu não entendo nada nenhum aí e aí Nossa, que escutou Toque Nossa, bati no carro Nossa, velho Nossa, fez um barulho de outro quebrando, velho Borra, Fábio Nem tô sentindo mais dor Nem tô mais sentindo dor Meti o canelão, velho Caramba Valeu, cada dorzinha Cada canela doendo Boa, Fábio Os caras fazem vários nó aqui, ó Aí, Fred Pelo menos ela subiu um pivô bonito pra parar, né, menino Boa, Fábio Boa, menino Boa, menino Cesta de Marcelo Boa, garoto Show Não tem quase durar Esse 3D Isso é bonito Isso é bonito Nossa, que dor que eu tô sentindo, mano Boa, boa, Fábio Bora, bora Bora, bora Bora, Fábio Bora, velho Testa de Martelo Bora Bora, galera Show, mano Caçador de pipas 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 Dede Pé de cabrito Boa, Fábio Boa, menino Nossa, eu vi a pontinha da rabiola, mano Você que chegou Valeu Galera, a gente tava ali, ó Eu vi a rabiola saindo aqui das casas, mano Boa, mano Olha aí a linha, galera, ó Eu acho que os caras tentaram pegar na mão Só que tinha pouca linha Eu vi só a pontinha, né, ó Olha lá, galera, ó Esse pipa aí, ó A gente tá na dúvida, hein, mano Ele não se mexe Ele não puxa, galera Ó, do Marcão, hein, galera, ó Aí, galera, ó Marcão Show de bola, enfim Boa, Fábio Não, tá vindo mais um? Bora, galera, bora Bora, Fredê Não tem rua aí Não tem rua aí Tá vindo mais uma Aí, 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 tá aqui, tá aqui, vai Cássio, vai Cássio, vai Aí Fábio, já travei Aí deixa que tá no meu, deve tá no meu aí Aí, boa velho, nossa, é nave, é nave, Fredê É nave, galera, olha Nossa, monstro, Fábio, monstro, mano, olha, mano Olha esse aqui, galera, olha O que é isso daqui, é durex, não é, né É aquela fita É, né, é uma fita muito fina, né, Fábio Qualidade do bambu, ó Isso daí pegar uma força Ele dá uma murchada ali Será que cabe, pinguim? Cabe É louco, hein, Fábio Monstro, esse não há Valeu, galera, bola pra outro, Fredê Bora pra outro pinguim Fábio, olha o balão, Fábio Não vai, não Pega o peixinho, vai, pega o peixinho, vai Puxa, você pegou, Fábio Nossa, ali eu não sei se vai trazer não, hein Ali eu não sei se vai trazer não Ali eu não sei se vai trazer não Ali eu não sei se vai sair não, Fábio Nossa, amor, essa foi uma pesca Nossa, aí vai porcazado Louco esse, hein, nem tem durex, hein Durex não tem, tem fita, é diferente É fita, não é durex então Isso é moto Caramba, como que você conseguiu, hein, Fábio Não sei, ele jogou e pegou um estirante do Pipa Sem ele ver Olha o do Jami, você lembra que a gente pegou um grande desse? A gente pegou lá na, lá no, igualzinho esse, só que grande, o outro era grande Que tava preso Foi lá na, no Vilani? No Vilani, é Ele tava preso, um grandão, lembra que a gente fez um vídeo até que a gente foi lá na, um grandão? Que eu falei pra você então, é isso aqui Ele já foi bom o dia Não, é que o que a gente pegou era enorme Boa, bora, bora pra outro, Fábio, bora Cheia de durex, Fedei Vadão aí, galera, ó o malvadão aí, ó Nossa, isso é grande, viu, mano? Melhor dar uma banha, pararam Apararam o malvadão, ó, mano O que vem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí menino, beleza? Boa madruga, boa Fábio Boa madrugão, não esconde não, não se esconde não velho Eu tô só de orientação Valeu madruga Valeu velho aí também Aí galera, tá chovendo, o pipa vai chover já já Olha onde tá uma vaga, olha quanta gente pra pegar um pipa galera Bora Fredy, bora Vamos baixar aqui velho Olha o outro latão foi lá também Será que tem linha pra isso mano Eu vou jogar um real se jogar outro hein velho Acelerando a visão é periférica Buscar aquela pipa onde for é nossa meta Ei Cássio, fala menino Que velho, deixa Essa vai pra onde morou? Satisfação com os meus parceiros Os irmãos, os leais Os verdadeiros Boa, boa Salve família Olha onde nós tá Olha onde nós tá Olha onde nós tá Olha onde nós chegou Olha onde nós chegou Olha onde nós chegou Aí velho, aí ó Aí velho Olha o velho Olha o velho Que dessa de martelo Aí galera Olha o pipinho Joguei você amarrado comigo É o velho É o velho Veio, veio O que eu te falei Olha o que é do pipa Ô Paulinho O velho tá reclamando aqui Que você falou que só tá vendendo pipa pequena agora Olha lá Power Tice aí Paulinho Mais um seu hein Fredy Olha a rabiola colorida Boa enxergada menino Boa Fredy, boa Boa velho Teste de martelo Cabe será que na Cabe no baú Cabe? Aí galera Olha o pipinho aí Olha Eu pensei que você não tinha nem notado Que você tinha empezado com o réu comigo A linha caiu né velho É, falei que você ficava com a linha A linha caiu Chegou bem Aí Power Tyson, bora velho Bora pra outro Fredy Vai Cássio, vai Cássio Vai Cássio Bona Gana Cássio Vai Cássio Vai Cássio Mãe Vina Bona Boa Boa Fredy Valeu, menino Já veio assim, já, Fredê Já veio assim, não vem com o pai eu, não Olha aí, o Fabião, mano, pegou o estrelão Fez o estrelante certinho, hein, Fábio Boa, galera, olha aí, olha o estrelão aí, Fábio Israel, Israel pipa, garicanga Isso sim, menino, parabéns, mano Pipão mesmo, galera, ó Pipão mesmo, Fábio Nossa, minha canela tá pitável, mano É o joelho, né, canela Nossa, afinal, foi a canela, cara Aqui, ó, não, foi aqui, ó Aqui, bateu, ó Nossa, tá vendo que não roubou agora, boa, Fábio Israel pipa, show Vou lá pegar minha moto, Fábio, bora Bora que vai começar a chover pipa, galera Daqui a pouco, chuva de verdade É Agora cadê os caras, mano? Ô, Cássio, cadê o Cássio? Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, aqui, ó Fábio Boa, Fábio, moleque, vica Boa, Fábio Vai lá, Fábio, vai lá Nossa, Fábio Boa, moleque Boa, moleque Deixa eu tirar a caminha também Espera, velho, espera, essa linha tá morta, ó Eu tô puxando aqui, Fábio, ó Não, não, peraí, cara, o jornal tá enroscado lá Descarrega o seu, né, o carro, descarrega Aí, trava, vem andando, vem andando pra frente Eu tô com medo de escapar Espera aí, espera aí Vem a morta, Fábio Vem puxando pra mim Trava aí, vem puxando Não, vem, me adianta seu, Fábio Vem vindo, vem vindo pra cá É que vai escorrer, ó Não vai escorrer Trava, vai escorrer, vai escorrer pra dentro Não, não vai atrapalhar, espera aí Caramba, pegamos um monstro Calma, calma, calma Não dá, velho, vai quebrar Calma, deixa que eu vá, segura aí, Fábio Eu vou, eu vou Tá bom, tá bom Caramba, mano, olha, galera, olha Calma, velho, calma, velho Segura, velho, calma, velho Respira, velho, calma, calma Calma, calma Boa, velho, boa, Fábio Nossa, mano Boa, Juninho, pé de cabrito Nossa Nossa, como que Que tensão, velho, pra pegar o pipão, galera O pipa tá, ó Muito tempo no alto, mano O Fábio enxergou a linha aqui, galera Mano, e a gente pensando que tava pra lá a linha Caramba, esse é monstro, hein, Fábio Nossa, esse é pipão, galera Esse é pipão, hein, mano Olha aí, ó Ó, se não é Millionation, isso Nossa Esse, galera, ó Vou passar pra você Um monte de gente passou Olhou esse pipa aí Não consigo achar a linha Nós tamo aí, tamo aqui Uma cota atrás dele, viu Tá com uma hora A fã não é, mano, galera Aí, ó Pode deixar o like aí Que esse Piscinas gastamos, hein, galera Tamanho da rabela dele, mano Olha a quantidade de linha, galera Ah, ele já não é comigo Eu não vou tirar do alto Ah, esse eu não tiro, galera Esse daí, ó Esse daí eu não tiro, menino Caramba, como que os caras conseguem enrolar tanta linha no malaco Ah, velho, já tá aqui Tá vindo como ficou Boa, Fábio Aí, Fabel Olha a vinda aqui, cara Nossa, Fábio É pequenininho, Fábio É pequenininho, né, hein, galera Valeu, Fabel Valeu, menino Oi É que vem na mão, coitado Nossa, Fábio Olha aí, ó Olha aí, galera Olha a quantidade de Olha a pipa aí, ó Nossa, esse é milionário, hein, galera Esse tava nas nuvens mesmo Esse pipa, hein, Fábio Nossa, esse foi que foi, mano Ah, se não, filho Olha aí, galera Olha aí, ó A quantidade de linha Olha a pipa aí, ó Você acha que foi milionário? Você é louco Bora pra outro, Fredy Olha aí, ó Dá pra brincar na laje lá da sua casa Lá no seu bairro lá Será que você... Linha boa, hein, galera Linha boa, galera Olha aí, ó Só pra enrolar, ó Boa, galera Bora pra outro Fredy Muita linha, bebê Aí, galera Tamo aqui na resenha Aqui, ó Vou ir alto Cadu lá de Americana Lá mandou pra gente, ó Olha o Viu Tá bonito, hein, velho Obrigadão, velho Olha o Fabião aí, ó Vira aí pra gente ver Olha o detalhe da boca Olha o detalhe da boca Olha, mano Forever raiz, ó Dá uma desfilada aí Como se estivesse na passarela Aí, aí, aí Vira, vira agora Vira agora Vira, aí Aí, velho Galera Cadu, obrigado, hein, Cadu Valeu, menino Valeu, Betinho Valeu, Gui Valeu, Fredy Valeu, cara de rato Aí, galera Show de bola, hein, mano Valeu, Betão Obrigado, hein, menino Aí, Cadu Muito obrigado pela blusa aí, ó Obrigado, Cadu Valeu Valeu, ficou bonito, hein, velho Ficou boneco, hein, velho Fabião ficou chique, hein, Fabião Já vai colar Ah, foi o Cadu de Americana Olha, foi o golé toda dancinha O golé toda dancinha Olha aí, pipa raiz Show de bola, hein, mano Viciê monstro, hein, galera Ó Olha os pipa aqui, galera Obrigado, Cadu Galera, quem quiser aí, ó Entra aí no site aí do Cadu Voe alto, mano Voe alto americano, ó Pode entrar lá Que tem muita coisa bonita e boa Pra vocês de pipa Show, Fredy Gosto de você Aí, galera Aí, galera Olha a resenha aí, ó O Milão Rio, ele não sabe se ele quer Ou Moreno Provocante, hein Esse era o seu apelido na escola, Milão Moreno Abre de Mel Moreno Provocante Ô Betão, o Betão aí tá Tá na resenha com a gente aí, ó Betão Cremozinho Cremozinho O set de janta O quatorze de almoço É isso aí, galera Essa é a resenha, ó Ó lá, o Fabio tomou no whisky Tá chovendo, ó É, galera, tá chovendo, ó Tá bom Valeu, viu, Beto Muito obrigado, viu, menino Valeu, valeu Você não, Fredy Você não Valeu, galera Show de bola Tô com o jogo do cachorro Valeu, valeu É amado de ruim, mano Esse aí, pô E aí, pô, vaiu E aí, pô, vaiu